Música Valentões Mexicanos Versão Brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Numa grande cidade do México, na bela fazenda de José Álvaro Melendez Vivia um rato que se chamava Ligeirinho Porque era o rato mais rápido de todo o México Agora, nessa pequena fazenda, vivia também um gato que se chamava Silvester Ele era o gato mais cansado de todo o México, por tentar pegar esse Ligeirinho Eu pego esse rato, nem que leve a vida inteira E acho que vou levar Cinco, quatro, três, dois, um Iiii Andréia, opa, vamos Opa, opa, vamos Vamos, gatinho, você consegue Vamos, não desista, vamos Opa, opa, vamos Amém.